O povo indígena Guarani Kaiowá divulgou uma carta em agosto deste ano, denunciando os inúmeros crimes praticados contra indígenas de suas aldeias. A carta, que chegou a ser interpretada como um aviso de suicídio coletivo, se espalhou pelas redes sociais e impediu que a Justiça Federal arrancasse os indígenas de pelo menos uma aldeia de seus territórios no Mato Grosso do Sul. Para falar sobre isso, nós estamos hoje aqui com o Sassá Tupinambá, que é do povo irmão ao Guarani Kaiowá. Sassá, quer dizer que apenas uma aldeia, nesse momento, está segura e permanece na sua terra, é isso? Isso. Com essa mobilização que teve nacional, principalmente pelo Facebook, a partir daquela carta que a comunidade da aldeia Puelito Cué fica no município de Iguatemi, conseguiu pressionar o governo e também com que a Justiça anulasse aquele despejo. Mas existem mais aldeias? Existem mais aldeias que estão com ameaça de despejo, uma delas é Passo Piraju. E são quantas aldeias no total sendo ameaçadas nesse momento no Mato Grosso do Sul? Três, pelo menos três aldeias no total. Deve ter mais ou menos umas, em média, de 100, 150 famílias em cada aldeia. Isso é conta da... a gente tem uma estimativa de umas 400 famílias, mais ou menos, que está para ser despejado. Pois então, o que é preciso fazer para resolver essa questão? A demarcação de terras é a solução? A demarcação de terra é necessária para a existência desse povo, para a permanência da cultura desse povo. E a gente compreende que só com a demarcação que vai chegar no fim desse genocídio que está acontecendo lá, desse ataque do agronegócio. E quem quiser participar, quem quiser manifestar seu apoio, sua solidariedade ao povo Guarani Kaiowá, o que precisa fazer? Hoje, no dia 9, ir para as ruas, que está tendo ato em várias cidades do país, tem as faixas, fazer cartazes, organizar em sua cidade esses atos também. E também entrar em contato com o comitê. Nele tem fotografias, vídeos e outras informações também para as pessoas organizarem atos ou comitê, arrecadação de alimento, arrecadação financeira nas cidades que moram. Isso é importante também para esse povo na luta aí, junto de Salmar. Muito obrigada pelas informações. Então, você já sabe, né? Está acontecendo manifestações aí pelo Brasil inteiro, atos, debates. É só acessar o portal vermelho de notícias ou o blog do comitê para se informar, para participar. Carla Santos para a TV Vermelho. Obrigada.